Eu me perdoe se apaixonar, eu pego de se apaixonar, e eu amei Eu não te amo, eu não te achar, menina linda, onde está a paz? Eu consigo me descobrir, eu agotei Eu não te amo, eu não te achar, menina linda, onde está a paz? Eu consigo me descobrir, eu agotei Viva-me quando você vai tomar, 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 quando você vai tomar Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.